E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Guerra Avaritia, galera Que não tá rolando muita guerra, mas tudo bem, vocês entendem, né? É isso aí, muito obrigado Mas é o seguinte, hoje estamos aqui no Guerra Avaritia, mas antes de começar o vídeo, lembrando Sempre tem três coisinhas aí pra fazer aí no vídeo, ok, galera? Que são três links na descrição do vídeo O primeiro é o meu Instagram, que é pra vocês me seguirem e verem os meus, minhas fotinhos Que tanto bicho aqui, mano? Minhas fotinhos e tudo mais, galera Então me segue lá no Instagram, pra você ver todas as coisas que eu posto E também o segundo link é o meu canal de vlog Hoje eu vou tentar gravar um vlogzinho pra vocês, pra vocês verem, ok? E, enfim, deixa eu matar esses bichos aqui, eles estão bem chatinhos E outra coisa, o terceiro link é o meu canal de live stream Às vezes tem live stream lá, ultimamente não tá tendo porque eu tô meio ocupado Não estou conseguindo reconciliar E também esse servidor, galera, do Avaritia Ele é disponível, disponibilizado pela Blast Host Então, Blast Host, não sei como é que se fala Mas vai estar aí na descrição do vídeo Caso eu esqueça, por favor, peço pra eu colocar Porque vale muito a pena e é bom E também hoje tem cantinho dos inscritos Ou seja, pode flodar a vontade que você vai aparecer Aqui no cantinho dos inscritos E eu já vou pegar madeira, porque sempre no final do vídeo Eu deixo pra pegar as madeiras, vou pegar agora, né? Enfim, vamos pro vídeo agora que vai estar insano E ok, fiz tudo aquilo ali pra matar os bichos E acabei nem conseguindo dormir, né? Eu só queria ter dormido Ah não, stickzinho demora pra fazer as coisas É, nem dá mais de dormir já, já tá de dia já Deixa eu ver se temos Pile of Neutron já Porque a gente meio que tem que pegar, né? Os Pile of Neutron aqui É, sabe que eu tô cheio de Pile, né? Tô cheio, tô cheio já Só tem cinco É, se vê que eu acabei de gravar um vídeo, já peguei tudo ali Não tem nem como ter bastante ali Mas, enfimzão Hoje a gente tem várias coisinhas pra fazer Uma delas são os Pile of Neutron Então vamos começar a fazer aqui Porque realmente é um item bem importante pra ser feito, né, cara? Esse que é o problema É um item muito importante É um item que a gente precisa e muito aqui E isso acaba nos prejudicando muito Porque é um item que demora muito pra ser feito, né? É um item que demora pra caramba pra ser feito Mas que a gente precisa dele e muito, cara E é a base de tudo, né? O Pile of Neutron é a base de tudo Então é meio complicado Mas não tem problema Vamos terminar aqui de fazer eles Vou colocar assim, ó Aqui desse jeito Ó, bem bonitinho E... ok Mano, o servidor tá dando umas lagadinhas meio estranhas Mas tudo bem Tá, coloquei aqui Vamos colocar mais aqui A gente vai dividindo, né? Vai dividindo pra dar tudo certinho Vamos pegar aqui e dividir tudo certinho E pronto Deu quantos? Deu 64 Deu 7 Pra fazer 7 13 É pouco, né, velho? É bem pouco, galera É bem, bem pouquinho, velho Não vale quase pra nada, velho Não vale muita coisa, né? Não vale muita coisa Mas a gente aceita, né? O que vem a gente sempre aceita É sempre bom Quanto mais melhor, né, galera? Vamos lá Não vamos ignorar isso Quanto mais melhor E a gente tem alguns itens aqui pra fazer A gente ainda tem que fazer O Neutron Compressor, né? Que é com o Neutron Block E a gente precisa de bastante Crystal Matrix Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que matar bastante Wither Eu e o AJ E também temos que pegar bastante Luke Block Eu prefiro Eu e o AJ preferimos abrir Luke Block Do que matar o Wither, né? Que, convenhamos É bem mais fácil, né? Mas Eu não sei ainda É, eu não sei ainda Eu não sei o que eu vou fazer na real, cara Se eu mato o Wither já Eu fico bem na dúvida Na real Uma coisa que a gente vai fazer hoje, galera Uma coisa legal que a gente vai fazer hoje Hoje a gente vai matar O Ender Dragon Hoje a gente vai matar o Ender Dragon Com essa picareta Tá? Essa picareta vai matar o Ender Dragon A gente... Mano, vai ser... Vai ser muito louco Vai ser um negócio bacana Divertido e tal Então eu vou fazer isso Vamos matar o Ender Dragon E já era Vamos pegar o ovinho dele Que tiver lá Verdade, né? Ele vai dropar um ovo Então... Vamos pegar a tocha Vamos guardar essas coisas Que lá eu vou pegar É... Ender Peel, né? Também Fora que a gente tem que pegar Ender Peel Opa! Isso daqui é bom Isso daqui é bom Isso daqui é muito bom Tá? Eu vou levar um pouquinho mais de tocha Vou levar essa God the Apple Eu não sei se eu vou precisar Não sei mesmo se eu vou acabar precisando da God the Apple Mas a gente leva, né? Acho que não tem muito problema Não tem muito mistério lá Enfim, vamos lá pro Ender Dragon, galera Vamos lá e vamos ver no que vai dar isso aqui Tá? É pra onde? Pra lá? É o laranja, né? Acho que é o laranja, se não me engano O bom é que a gente está com essa armadura que nos deixa muito mais rápido E eu gosto bastante dessa armadura Então a gente vai continuar com ela, tá? E galera, não se esqueça Enquanto você está flodando aí o vídeo pra aparecer aqui no cantinho dos inscritos, galera Que tal deixar o seu like também? Porque assim ajuda pra caramba aqui o Stux, tá? Aqui o canal Eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos E eu posso continuar trazendo mais e mais vídeos pra vocês, tá? Porque não só adianta vocês flodarem pra caramba o vídeo Mas não deixarem uns likes aí pra eu perceber que vocês estão gostando, ok? Então por favor, quem puder deixar um likezinho aí Eu vou ficar muito feliz, tá? E é isso aí Vamos lá, vamos continuar correndo aqui Eu odeio essas montanhas porque é muito chato ficar correndo nessas montanhas aqui Deixa eu ver Ah, eu tô muito longe Não, já tá pertinho já Tá bem pertinho, não tem muito problema Vamos lá Aqui ó, chegamos no Ender Dragon Tá? Provavelmente a gente vai matar esse maluco em um hit, eu acho Quanto que o Ender Dragon tem, né, véi? Eu não sei bem Tá, eu pulei aqui Será que eu morro? Eu não morro, né? Não morro Eu já fiz isso aqui só porque eu sabia que eu não morria dessa forma Ok, chegamos aqui Não tem muita coisa aqui pra eu desvendar, né? Eu acho que eu já desvendei tudo que tinha que ver aqui, né? Ah, mas na real Na real tem um... Tem um negócio que eu queria ir, né? Que é a biblioteca A bibli... Ai, tá de brincadeira O que é que é uma... É um Mineshaft Como é que se fala em português? O Mineshaft é... É uma... É uma... Abandonada É... Como é que é o nome, gente? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é tanto bicho aqui? É uma... Vila Não é vila Olha isso O que é isso, cara? Tá... Tá drogado, cara? Não sabe mais o nome das coisas? Ah, mas eu acho que não é Como é que é? Mineshaft em português, galera Mina Abandonada Mina Abandonada é o nome disso aqui Mas eu acho que não é uma mina abandonada Não tem muita carinha de mina abandonada É, não é não Não é Tá bom, vamos voltar lá pra onde que a gente tinha Então a gente tem que fazer umas coisas, né? A gente... É que eu gosto de ficar procurando lugares novos assim, galera Eu gosto pra cá, né, mano? Mas ok Ah, por onde que eu vim? Eu vim pra aqui Olha esse tuquezinho Tá se lembrando de onde que ele veio, mano? Ele veio pra aqui Não foi? E agora ele não se lembra mais Mas eu acho que foi Acho que foi Aí, ó Pô, estuquezinhos é muito bom, cara Ele se lembra das coisas Tá, mas ele só não é muito bom em subir escada Né? Parece que ele não é tão esperto assim Pra cá Achei Meu Deus, sou muito bom Ok, vamos lá matar o Ender Dragon Vamos roubar o ovo dele Né? Vamos roubar o ovinho do bichinho Vamos pegar também Bastante Ender Peel Bastante Ender Peel Eita, o ruim é que esses bichos aqui são fortes, né? O ruim é que esses bichos aqui são fortes O ruim é que eles dropam as... Ah, os negocinhos deles Só que eles... Eles são... Eles fogem, né? Eles fogem esses malandros aqui Eita, barulhão, mano Barulhão, velho Para Tá, cadê o Ender Dragon? Cadê o Ender... Para com isso Cadê o Ender Dragon? Tá lá? Será que ele vai vir em mim? Será que ele vai vir em mim? Deixa eu comer aqui Eu espero que ele venha Ó, tá vindo Tá vindo Vamos ver Não matei? Eu não matei com essa picareta? Impossível não ter matado Impossível, impossível Impossível não ter matado o bichão Impossível não ter matado o bichão Cadê ele? Tá lá, ó Tá lá Tá voando Tá vindo Tá vindo Ué Caramba, mano Como é que eu mato esse bicho aqui? Que bicho louco, velho Eu não tô conseguindo matar ele Olha lá Ele só vai ficar querendo pegar Sugar os negocinhos dele Ó o bichão Pelo amor de Deus Vem aqui Ah, fala Sérgio, né, mano Que o maluco não vai vir em mim Cadê? Será que eu tenho que destruir as torres Pra depois ele vir? Não, não é Não é não Porque Mano Ah, tá lá, tá lá Vai vir? Vai vir? Vai vir, tá vindo Tá vindo Olha lá Tá vindo, ó Uuuuh Matei Em um hit, filho Uma picareta mais forte do jogo Uma picareta mais forte do jogo Eu não precisei nem quebrar, mano Eu quebro isso aqui? Não Tá, o que que eu vou fazer, galera? Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou proteger isso aqui Tá Pro ovo não cair aqui Tá Somente para o ovo não cair aqui E também nem eu cair E ok Protegemos E agora vamos clicar no ovo Ele vai sumir Ele vai ser teletransportado Pra cá? Cadê? Ah, cadê o ovo, cara? Cadê o ovo, gente? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, beleza Vamos lá Vamos quebrar aqui Aqui A gente coloca aqui Quebra, ó E pegamos o ovo Do Ender Dragon, galera Não dá de fazer muita coisa com ele, né? Não, não dá Não dá, mas beleza, né? Beleza Vamos lá pro nosso mundo agora, tá? Eu vou 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 ir pro nosso mundo E beleza Vamos fazer o cantinho dos inscritos agora, tá? A gente matou o Ender Dragon Com a picareta mais forte do jogo O que é muito legal Eu gosto muito dessa picareta Né? Eu gosto pra caramba dessa picareta Mas é a melhor picareta do mundo, velho Sem mais A melhor picareta do mundo Ok Deixa eu ver aqui o meu celular Que eu tô esperando gente aqui em casa Tá, e nada demais Ok, galera Enfim Vamos lá Eu já fiz as plaquinhas E hoje, novamente 3 inscritos vão aparecer no cantinho dos inscritos Vamos pegar aqui O nome de vocês Agora No vídeo que eu postei Ou seja No próximo vídeo Eu vou pegar os comentários desse vídeo Pra colocar no cantinho dos inscritos Vocês entenderam? Então vamos lá Vamos pegar aqui Ó, acabei de soltar o vídeo Tem um pouquinho comentários Mas já vou pegar desse daqui mesmo Tá? Tem 160 comentários Quem for dar tem mais chance de aparecer E parei Aqui Aqui, ó Galera Faz tempo que não vem uma menina, né? Essa daqui é a Letícia Letícia Silva Parabéns Letícia Silva Você foi a primeira de hoje E o segundo, galera Novamente Quem for dar tem mais chance de aparecer E parei Ok, galera Ó, por favor O cara só pediu por favor Então vamos lá Que Pare Doze Pronto Que parei doze E agora o próximo, galera Olha só Vamos ver aqui E parei Opa, parei no meio de dois Vamos novamente Parei Ok Aqui, ó Vamos Não, aí é esse daqui Não Esse daqui xingou Não gostei Vamos ver aqui novamente Parei, galera Aqui, ó, galera Esse daqui É O nome dele é Jonathan Jo Na Tan Vasco Não Aí tá 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 Vizou, né? Vasco Será que ele torce pro Vasco? Mas é isso, galera Quem não apareceu nos comentários No cantinho dos inscritos Pode relaxar Que tem a sua chance ainda Tu pode aparecer aí Muito bem aqui no cantinho Ok? Muito obrigado Tchau Tchau Tchau